Pare de culpar o equipamento, ou seja, se teu som está ruim, o maior culpado não é o equipamento, mas sim quem está conduzindo esse equipamento, e para falar sobre esse assunto hoje, eu trouxe alguns convidados, vou começar com ele, com o grande Steve Ray Vaughn, um dos maiores guitarristas de blues de todos os tempos, sabe o que ele disse? O som está na sua mão, na maneira como você paleta e como segura a guitarra, mas no equipificador ou na guitarra que você usa, hein? Hoje também tem outros convidados que eu vou trazer aqui para trocar essa ideia com vocês, e caso você não me conheça, sou o Matheus Starling, nesse canal eu falo para guitarristas, para músicos, profissionais ou amadores, então se você gosta de guitarra, se você quer assistir aulas de qualidade, podcast, aqui você encontra, tá? Mais de 900 vídeos, se inscreve no canal. Vamos começar analisando o que o Steve Ray Vaughn está falando aqui, o som está na sua mão, na maneira como você segura a sua paleta, e como você segura a guitarra, toda a movimentação que você faz, se você coloca mais força ou menos força, tudo isso influencia na maneira como você toca, muito mais do que a guitarra ou o amplificador que você está usando. Eu vou usar aqui uma história minha, rapaz, que eu já passei por uma situação que foi meio vergonhosa, mas que me trouxe uma grande lição. Foi uma prática de conjunto que eu tinha com um professor chamado Alain Ballet, ele é um francês, e eu estava tocando, era todo músico bom, cara, eu estava ali feliz da vida, tocando com a galera, mas nesse dia a gente estava em um estúdio que o amplificador da guitarra era ruim, e ele chegou para mim e falou assim, cara, pô, dá uma regulada no som da sua guitarra aí, porque o som não está legal, cara, não está blendin, não está formando aqui com a banda, eu falei, pô, cara, mas esse amplificador aqui é muito ruim, tem som de lata, mas o cara parou ali por 20 minutos, foi só uma sessão de esporro mesmo, para falar, cara, don't blend amp, não culpe o amplificador. Se você não está tirando um som bom, a culpa é sua, porque eu já toquei com vários músicos, vários guitarristas, e a gente passa por qualquer tipo de amplificador, o cara tira um som bom no final. Quem é que estava com a razão? É lógico que era o professor Alain Ballet. O que acontece, né? Aqui no Brasil a gente passa por muitas situações, quando você vai tocar, cara, o amplificador está horrível, está estourado, e você no final das contas tem que saber timbrar, tem que saber tirar leite de pedra, né? E para reforçar o meu ponto aqui, vamos convidar agora o Vitor Loutem, também um dos maiores baixistas de todos os tempos, olha o que ele disse, a música vem do músico, não do instrumento. Mais uma aqui para vocês, de mais um mestre, chamado Miles Davis. Qualquer um pode tocar, a nota é só 20%, a atitude de quem está tocando é 80%, ou seja, a maneira como você toca e interpreta cada uma das notas. Mais uma aqui, vamos chamar o Pat Martino. A guitarra não tem importância, o que importa é quem toca. Essa é dura, né? Porque falou aqui, a guitarra não importa, o que importa é quem está tocando. Você concorda com esses dizeres? O que vocês acham aí? Deixo a opinião de vocês, né? Então olha só, galera, equipamento importa, é claro que importa em algum grau. O ponto é que, se você não tem musicalidade, não sabe se expressar musicalmente, não é um grande equipamento que fará a diferença. E se você tem musicalidade, sabe se expressar muito bem, um equipamento inferior vai fazer diferença? Sim, mas não vai ser determinante para você tirar um bom som. Você vai conseguir tirar um bom som mesmo do equipamento medíocre. O que é diferente, tá? Vamos deixar isso claro. Do equipamento que, cara, está quebrado, está empenado, um negócio que não afina de nenhuma maneira, isso aí já está saindo dessa esfera, e aí está indo para a esfera do boicote. Você vai dar um instrumento que não afina com um excelente músico, um instrumento empenado, empenado por uma excelente música, aí você está bancotando, cara. O ponto todo aqui, gente, é o seguinte, o que faz diferença realmente, no fim das contas, é se você tem musicalidade, se você consegue timbrar o seu equipamento primeiramente através de você. Eu cito aqui o Ricardo Marins, porque a gente fez um podcast muito legal, um dos episódios mais vistos, né? E a gente conversa bastante sobre essa questão de como você posiciona a sua mão para tirar certos sons. Lembro também do Tuca Alves, um grande violonista e guitarrista, ele falando que, cara, o violão que ele usa para gravar em casa é um violão médio, é um violão medíocre. E a galera, quando vê ele com aquele violão, fala assim, cara, mas esse violão aí, daqui a pouco eles ouvem o som e falam assim, nossa, cara, grande som de violão, maravilhoso, que violão que é esse, né? Ninguém considera realmente que o diferencial está no próprio músico, como ele se posiciona com o instrumento. Então quando o Pat Martino diz que a guitarra não tem importância, o que importa é quem toca, ele está dizendo o seguinte, cara, o instrumentista de qualidade vai tirar som, vai fazer música. E muitas vezes você realmente pega um instrumento ou um equipamento que não está bom, você não vai tocar na sua performance melhor, você não vai tocar naquela maneira que você toca quando tudo está perfeito. Mas quem é que toca quando tudo está perfeito sempre, né? Ninguém. Inclusive esses caras que são gringos, que rodam os Estados Unidos, o mundo tocando, eles também têm que lidar com isso, gente. Eu lembro que o Aden Rogers mesmo veio aqui no Brasil, fez um show na sala Baden Powell. O que aconteceu, cara? O Hammer na guitarra estava tão alto, tão, 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 tão alto, ele ficou brincando com aquilo no meio do show, porque realmente, cara, não tinha muito o que fazer. Quando o Miles Davis diz que qualquer um pode tocar a nota, né? A nota em si é 20%. Qualquer um aperta o dó ali, vai sair o dó. Mas o que importa realmente é a atitude de quem toca essa nota. Como você chega nessa nota. Tudo que tem dentro de você é quando você executa aquela nota. E quando o Victor Rotten diz que a música vem do músico e não do instrumento, ele está 100% certo. O próprio John Contrainer tem uma frase dele que é muito interessante. Ele diz o seguinte, cara, se você tem a música dentro de você, você faz música até com cadarço de sapato. Eu sei que esse vídeo começou com voadora na porta, né? Parem de culpar o equipamento. Eu sei que tem muita gente, talvez esteja vendo esse vídeo, que realmente não tem um equipamento bacana. Mas não deixe que isso determine onde você vai chegar com a música. Basicamente, todo mundo começa a tocar com um instrumento ruim. Principalmente aqui no Brasil, que acesso ao instrumento é complicado. A minha primeira guitarra, gente, era uma Terminator. A guitarra parecia um pedaço de bambu, né? Ela tinha um alto-falante aqui na guitarra. Então você não precisava nem de amplificador. Mas o som era péssimo. E eu fiquei com essa guitarra mais ou menos uns dois anos antes de comprar minha segunda guitarra. O que mais importa é o seguinte, se dedique a estudar o seu instrumento, tire o melhor que você pode nele. Mesmo que o instrumento não tenha uma grande qualidade, não seja um instrumento top, pode ser um instrumento mediano ou até menos. Você consegue, através da maneira como você regula os controles ali, como você regula o amplificador, a força que você coloca na sua pegada, modificar completamente o som. Então a dica que eu deixo é, tente testar um pouco isso quando você for tocar. Tente testar texturas diferentes. Observe como grandes músicos tiram o som do instrumento, como eles regulam. Tem mais médio grave ou é médio agudo. Tira tudo de agudo e deixa tudo grave. Isso é muito comum, por exemplo, no jazz, né? A galera tira muito do agudo. E às vezes a galera, por exemplo, quer tocar jazz, não sei porquê, porque meu instrumento não soa jazz. Você vai falar assim, ó, cara, tem muita questão do som ser mais grave, fecha. Dá uma veludada no som, mas mesmo assim o cara fala, mas não sei porquê, eu não consigo soar jazz, não soa jazz. Tem alguma escala especial, alguma escala diferente? Não, não tem nada a ver com a escala. É a mesma escala maior, é a mesma escala pentatônica que se usa em qualquer estilo. Mas por que uma pessoa soa mais jazz com a outra? Porque é a articulação do fraseado. Então eu quero saber a opinião de vocês sobre esse tema, deixa aqui, tá bom? E se você quiser conhecer um pouco mais da minha escola virtual, está aqui, a DMAF Music, está comigo. Todo o nosso conteúdo, acompanhamento, mentorias ao vivo, está aqui na descrição do vídeo. Não deixe de checar, tá bom, galera? Vamos estudar, vamos estudar junto. A gente abençoe, um grande abraço.